Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula agora de português utilizando a gramática, página 274, faz a leitura e vamos começar. Vamos falar sobre os verbos regulares e verbos irregulares. Lembrando que nós já vimos os verbos regulares na videochamada, tá? Mas vamos relembrar. Verbos regulares são aqueles que seguem o modelo de conjugação. São exemplos de verbos regulares os verbos de primeira conjugação amar, cantar, plantar. Segunda conjugação beber, comer, vender. Terceira conjugação abrir, partir, permitir. Eles seguem o modelo quando são conjugados. Vamos observar o exemplo do verbo cantar. Verbo cantar no presente. Eu canto, tu cantas, ele, ela, você canta, nós cantamos, vós cantais, eles, elas, vocês cantam. Pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele, ela, você cantava, nós cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles, elas, vocês cantavam. No pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele, ela, você cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles, elas, vocês cantaram. No pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele, ela, você cantara, nós cantaramos, vós cantares, eles, elas, vocês cantaram. No futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele, ela, você cantará, nós cantaremos, nós cantaríamos, vós cantaríamos, vós cantaríamos, eles, elas, vocês cantariam. Agora, vamos ver os verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que não seguem o modelo de conjugação em alguma pessoa, algum tempo ou algum modo. São exemplos de verbos irregulares, os verbos dar, trazer, dizer, ir, ouvir, ser. Vamos ver como exemplo a conjugação do verbo ser. No presente. No presente. Eu sou, tu és, ele, ela, você é, nós somos, vós sois, eles, elas, vocês são. No pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele, ela, você era, nós éramos, vós eres, eles, elas, vocês eram. No pretérito perfeito. No pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele, ela, você foi, nós fomos, vós fostes, eles, elas, vocês foram. No pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele, ela, você fora, nós fomos, vós fores, eles, elas, vocês foram. No futuro do presente. No futuro do presente. Eu serei, tu serás, ele, ela, você será, nós seremos, vós sereis, eles, elas, vocês serão. No futuro do pretérito. Eu seria, tu serias, ele, ela, você seria, nós seríamos, vós serias, eles, elas, vocês seriam. Agora, aplique seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 276 até 287 da gramática. Um grande beijo. Até a nossa próxima videoaula.